As principais praças europeias estão a negociar em terreno positivo em reação às propostas enviadas pelo governo grego aos credores e na expectativa de que um acordo seja alcançado ainda esta semana. A Bolsa de Atenas ganha cerca de 2%. A Praça de Lisboa, que na quinta-feira teve a melhor sessão dos últimos dois anos, esta sexta-feira segue mais uma vez a ganhar cerca de 3%. Frankfurt e Paris ganham entre 2% e 3%, tal como Madrid. Os investidores estão animados com a perspectiva de um acordo com a Grécia, por isso também os juros da dívida na Europa começaram a aliviar, depois do agravamento dos últimos dias, sobretudo nos países periféricos, incluindo Portugal. Na dívida pública portuguesa há 10 anos, os juros estão esta sexta-feira em 2,76%.